O Samuel Barajas é um homem muito perigoso. Por que não me informaram sobre esse assunto? Fica calmo, Tenente. Foi isso que eu vim fazer. Hoje de manhã, nós o capturamos. E foi justamente na casa do Alessandro Almonte, quando o Barajas foi visitá-lo. E se conseguirmos prendê-lo, foi graças a mim. Porque eu dei a ordem de vigiar a casa e os movimentos do Almonte. Nesse momento, o Samuel Barajas já se encontra sob custódia da Polícia de Água Azul. Mas não está certo, Basurto. Esse não é o procedimento a seguir. A Polícia de Água Azul e a Marinha concordaram cooperar em tudo. Informações não podem ser ocultadas e é isso que o Senhor está fazendo! Eu não estou escondendo nada! Justamente por isso, vim pessoalmente informar sobre a prisão, Tenente. E deveria estar feliz porque um criminoso como esse finalmente está atrás das grades! Por que está tão incomodado, Tenente? Ah, claro. Por que a Marinha não levou as honras por ter capturado o sujeito? Você disse que na maleta daquele homem só havia documento pessoal? É. Não encontramos nada que pudesse incriminar o Alessandro Almonte. Mas sabe, tem certeza de que nessa maleta o Samuel tinha dinheiro suficiente para comprar a droga que o Almonte e o Arestiga estavam plantando? E se os agentes não entraram para revistar a propriedade? Mas é claro que revistamos a casa inteirinha. Mas não encontramos nada. E por falta de provas, não podemos prender o Sr. Almonte. A polícia continua vigiando a propriedade. Não, agora não tem sentido, Tenente. Mas se o senhor quiser, agora mesmo mando o meu pessoal montar guarda. Não, 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 Basurto, não. É melhor deixar as coisas assim. Escuta, vocês já interrogaram o Samuel Barajas? Não, ainda não. Então eu exijo que ele seja transferido para esta base naval. Eu vou começar o interrogatório. Eu quero lembrar, Basurto, que eu estou à frente desta investigação. E eu não vou tolerar que nem você e nem a polícia de Água Azul continuem agindo pelas minhas costas. Não, não, não vayas presumindo.